Vem mulher safada se esfregar na arma Tu tá na VJ, tá se sentindo em casa Vamos penetrar quando o baile acabar No pique jogador, vou te fazer gozar Vem mulher safada se esfregar na arma Tu tá na VJ, tá se sentindo em casa Vamos penetrar quando o baile acabar No pique jogador, vou te fazer gozar Eu vou ensarrar na pistola, eu vou ensarrar no AK Eu vou ensarrar na pistola, eu vou ensarrar no AK Vem mulher safada se esfregar na arma Tu tá na VJ, tá se sentindo em casa Vamos penetrar quando o baile acabar No pique jogador, vou te fazer gozar Vem mulher safada se esfregar na arma Tu tá na VJ, tá se sentindo em casa Vamos penetrar quando o baile acabar No pique jogador, vou te fazer gozar Eu vou ensarrar no AK Eu vou ensarrar na pistola, eu vou ensarrar no AK Então vamos penetrar na pistola, eu vou ensarrar no AK Na pista que eu olhei na pista, eu vou ensarrar no AK Em sua frente, eu vou ensarrar no AK Eu vou ensarrar no AK Eu não sei o que eu não sei, eu não sei.